Nós somos pessoas que a nossa mente está doente. Mas ela trabalha dia e noite. Ela trabalha dia e noite e não trabalha com coisa boa. Não, é só coisa sinistra. É só coisa que produz inquietude. São pensamentos que se contradizem, não é isso? Que não tem sanidade neles. Tem medo de estar sozinho e tem medo de ter alguém perto para não fazer o outro sofrer. O outro não está nem se preocupando com o pensamento meu. Aí a gente percebeu o quê? Que o que a gente carece é dessa lucidez. Carece de uma sanidade mental e emocional. Só que qual é o problema? A sanidade e a lucidez não é um produto que a gente fabrica. Ou que você pode ir lá comprar em uma determinada plateia. Isso mesmo. Ah, ali na prateleira da igreja eu vou comprar a sanidade. Ali nos grupos anônimos eu vou conseguir a sanidade. Ou no divã do psicólogo eu vou conseguir a sanidade. Não é um produto que é de posse de alguém. Não. Não é. Do mesmo jeito que a gente foi tocado durante a nossa história por pessoas que também eram doentes mentais e emocionais. Pessoas não lúcidas, pessoas não serenas e que adulteraram nossa qualidade de ser com a falta de lucidez. Que vai ser adulteraram. A adulteraram a qualidade do nosso viver por causa da carência de lucidez e de sanidade deles. Veja, nós não fomos atrás da insanidade. A insanidade veio na nossa direção. Veio, nós não escolhemos essa insanidade. Nós não escolhemos ser afetados pela insanidade dos ambientes. Então, do mesmo jeito que nós não escolhemos ser tocados pela insanidade... Mas é verdade. Nós também não podemos escolher ser tocados pela sanidade. Mas, do mesmo jeito que veio a insanidade na nossa direção, precisaria vir a sanidade na nossa direção. A lucidez das coisas boas. Porque se não vier isso, mesmo a sua vontade de querer ser lúcido... Não adianta. Não resolve. Mesmo a sua vontade de querer ter um comportamento extremamente são... Plenamente são... Também não resolve. E que coisa, né? Então, se não vier isso, não tem como você deixar de ser uma pessoa... Que é dominada diariamente por várias formas de medo. É. Várias manifestações de inquietude. Vamos olhar essa coisa do medo. É. Vamos olhar o medo hoje. Ele é uma coisa doente, viu, Nelson? Vamos estudar o medo. Ele é uma coisa doente. Mas doente mesmo. E agora eu preciso prestar atenção numa coisa, igual você falou. Quando vem esse... Se eu tivesse um relance como eu tive hoje, tive ontem... Eu já pensar... Não, isso daqui é coisa da minha cabeça, é coisa do medo. O medo querendo me influenciar. É isso que eu quero enxergar. Vamos chegar lá. Na verdade, eu não quero sentir esse medo. O que mais causa inquietude em nós, não é o medo? É o medo. O medo, a insegurança. Se você olhar, por exemplo, a desconfiança não é uma forma de medo? Nossa, pra mim é medo. Se você for olhar, a maioria dos nossos problemas, eles são causados por uma variante de medo. Então, a gente viu que a variante é o medo. A gente precisaria olhar junto como é que surge o medo. De onde surge o medo? O medo não surge exatamente da nossa falta de atenção ao que está passando na nossa mente. Esse conteúdo que a gente não escolhe, que a gente não perde ele. Então, você não está atento, vem essas ideias na mente, e você se identifica com isso, sem identificar esse conteúdo, e gera um medo. A partir do momento... A partir do momento que você começa a conseguir perceber essas imagens, esses pensamentos, você pode ver que você corta esse medo. Ele até bate ali, porque como ele surgiu ali no campo e ocorreu uma certa identificação ali, porque a gente está condicionado... Eu acho que o nosso maior condicionamento que existe é o de se identificar com essas coisas que passam na mente, sem a reflexão. A gente reage muito rápido, a gente se identifica muito rápido com essas coisas que vêm na mente. desse fluxo mecânico, não solicitado. Não, a gente não pede para vir essas coisas, né, Nelson? A gente não pede para vir essas coisas na cabeça. Nós somos impotentes, nós já conversamos sobre isso. Nós somos impotentes... A maior impotência real nossa é perante o que surge na nossa mente. É. Você não tem condição de escolher... Você não pode... Vê se você consegue dizer para mim, Nelson, daqui a dois minutos eu vou pensar nisso. É. Não tem como. Não tem. Então, nós somos... A maior impotência nossa é de pensar o que vai vindo para encontrar o que vai pensar. Você vê, por exemplo, a gente fala assim, ah, eu sou impotente perante o álcool. Não é perante o álcool que o cara é impotente. Ele é impotente perante a ideia, o pensamento dele lá e beber. É verdade. Porque se cessar o pensamento de beber, ele não vai beber. É verdade. O problema é que fica vindo na mente do álcool. Perante o álcool. Então, não é perante o álcool. É perante o pensamento que pede álcool. Perante o pensamento que pede álcool. Então, a problemática maior é essa. Se a gente não consegue identificar esse pensamento, toda hora a gente vai estar enterrando de medo. E ele rouba a lucidez. Nossa, mas e como rouba? Só conversando sobre essa questão, qual que é a exata natureza de onde nasce o medo? É isso que nós estamos olhando agora. Qual que é a exata natureza? De onde é que surge o medo em nós? O medo sem? É um medo que não tem jeito. Parece que não tem. Que nem às vezes eu vejo assim, estou com medo. Vejo a porta, mas a porta está bem rolando. O óleo está bem fechada. Mas não é. E quem que trouxe isso? Não foi o pensamento que falou? O pensamento. Então, preste atenção. Vai olhar essa tua porta fechada. O pensamento reage de imediato a tudo que os sentidos veem. Então, por exemplo, aparece um cachorro ali, ele vai reagir conforme o condicionamento dele. Ele pode olhar, ele pode olhar, ai que belo cachorro, ou pode entrar em pânico por causa do cachorro, criando a ideia de que o cachorro pode avançar. Vai de acordo com o grau de doença mental de cada um. O grau de doença mental de cada um. Então, se a gente for olhar, o medo não existe por si só. O medo é sempre uma reação irrefletida do que está surgindo na nossa mente. Porque, por exemplo, nos neuróticos anônimos, eles tinham até um capítulo do livro que ele falava assim, olha, dois homens vão para a guerra. Um volta herói de guerra e o outro volta neurótico de guerra. Então, você vê, é a qualidade do modo como a mente da pessoa recebe as circunstâncias que o sensorial dela vai pegando, que os ouvidos pegam, que os olhos pegam, certo? E é verdade. Tudo que os sentidos pegam, o pensamento já interpreta. E ele interpreta. É no ato. E interpreta conforme os medos que ele tem. Então, eu vejo que não é nem uma questão de você lutar com os medos. Porque o medo é pensamento materializado. É um pensamento. É o pensamento somatizado no organismo. Ou seja, veio uma carga de pensamento que você não escolheu. Ele veio, surgiu com a carga, com as imagens, com as frases que ele cria dentro da cabeça. Você não identificou aquilo e se identificou com aquilo. Aquele pensamento não observado cria uma hipnose. Nossa, uma coisa horrorosa. Cria um filme que daqui a pouco você se identifique e começa a reagir de forma neurótica. Insana. Você pode ver que conforme a assina que a gente passa, durante o dia, qualquer hora, a gente sente aquele medo através do dia. Sim. Se você não tiver observação, aquilo toma você. É. A problemática que eu vejo é que o maior condicionamento nosso é não conseguir observar o pensamento. É. A gente sempre se identificou com tudo que vai surgindo, tanto no campo da mente, como das emoções. É. Então, seja o conteúdo da mente como o conteúdo das emoções, a mente já cria confusão, já cria medo, já cria inquietude. Nossa. Mesmo assim, mesmo, por exemplo, alguma coisinha que ocorre no corpo físico, a vista começa a piscar demais. Aí ele já começa a criar em cima daquilo, que vai e vai, e ele começa a criar uma preocupação excessiva com aquilo. Nossa, mas é uma doença. É um pensamento não lúcido, que reage de forma não lúcida a todas as coisas que os sentidos sentem, percebem. Você pode ver que o medo não passa, você falou uma coisa certa agora. Você vê que a mente não faz com que a gente viva plenamente, acho que devido isso. O medo torna a gente impotente perante qualquer coisa. Sim, mas o medo ou o pensamento que gera o medo? É. Será que o problema está no medo ou a exata natureza está nos pensamentos não observados que se transformam em medo? Em medo. Você pode ver, porque não deixa a gente, não deixa a gente seducida. Você vê? Como ele está sempre criando coisas que não precisa criar. Você percebe? Aí, outra coisa interessante que eu acho que ela deve a gente trocar, que é um pouquinho, a gente aprofundar junto. Ó, tá bom. Nós percebemos que o problema, nós vamos lá e olhamos a exata natureza do medo. O medo é o pensamento não observado e você se identificando com ele, ele somatizando no seu organismo. E por causa de sentir o medo, o próprio medo sentido gera mais pensamento sobre esse medo. Mais medo. Certo? Então ele vai se retroalimentando de forma mecânica, sem você ter poder de brecar isso. Certo? Não, não dá para. Engraçado, não dá para a gente parar. Não, na hora que está envolvido naquilo... Por que que... Ele até produz uma carga de adrenalina no organismo, produz letargia, produz uma série de coisas, vai ter que esperar passar isso daí. Bom, tudo bem. Então a gente viu que a questão não é nem propriamente o medo. Porque se não tiver esse pensamento, não tem o medo. Se a qualidade do nosso pensamento fosse outra, não produziria o medo. Justamente, Nelson. Certo? Então a problemática não é o medo. A problemática é esse derrame constante, diário, de momento em momento, de pensamentos não lúcidos. De pensamentos não sãos. De pensamentos não libertários. Certo? Que prende a gente. Exatamente. É uma corrente. Então tudo bem. Aquelas correntes bem grossas que põe no espitibu. Então, aí a gente percebeu o seguinte, que nós também não temos o poder de fazer parar esse fluxo. Mas então, isso que eu te falei ontem, a gente não consegue parar... Eu te falei ontem, eu te falei ontem, eu te falei ontem, eu te falei ontem... Obrigado.